Música TV Assembleia, o voto pela cidadania O shopping tem ao todo 200 pontos comerciais e é um dos locais da cidade de maior circulação de pessoas tanto de Teresina como visitantes de outros municípios Gente como esse empresário de São Luís que no dia das eleições vai ter que justificar o voto e aprovou a iniciativa do TRE Piauí em pôr um ponto de justificativas para o eleitor em parceria com o shopping É muito boa a iniciativa porque é um local central que a gente pode justificar com mais facilidade A parceria entre o shopping e o TRE Piauí em pôr um ponto de justificativa de voto para o eleitor existe há 16 anos e agora em 2014 o local de acordo com esse gerente de marketing funcionará nesse ponto comercial em frente à praça de eventos Na verdade o TRE nos procurou procurando um local onde tivesse grande fluxo e onde é um atrativo para quem está visitando a cidade e para quem é de fora Então fizemos um acordo para colocar aqui no Terezina Shopping um ponto de justificativa de voto onde os clientes que estão de passagem para o Terezina ou que são de Terezina e que voltam em outras cidades possam justificar seu voto Durante a entrevista o gerente de marketing do shopping também falou a respeito do horário de funcionamento do espaço no domingo como também a respeito da venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição aqui no local O shopping funciona no domingo em horário normal dos domingos O supermercado funcionando das nove às vinte e duas A praça de alimentação e o parque das dez às vinte e duas mas não terá venda de bebida alcoólica até as dezoito horas O espaço família de doze às vinte e uma Cinemas a partir das treze e quarenta e as lojas abertas a partir das quatorze horas até as vinte horas TV Assembleia O voto pela cidadania